Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Obrigado por assistir. Mas, podemos dizer sobre o trabalho da Bioscois. É ch является'smos em ruptura de Bioscois, e é o trabalho da Bioscois, é vitaminas. Nos grandes aceitamentos de supermercado, nós fazemos um rumo para fazer o trabalho onde todos profitam. O que vocês trabalham com a Plant-Supportar, no nível 7,000,000 com. Então, temos todos os parou, você pode fazer o trabalho, Então vamos ver o caso da produção. Largo de formação de láser ou de show para você fazer isso. Então vamos ver a sua parte. Então vamos ver o caso da sua base. Vou fazer uma base de formação dos meus eau. Ok. Essa é a sua base de formação dos meus. O primeiro lugar. Você tem uma base de formação esse? H bets eu vou começar com o tamanho da minha pauta E Redação de licença de coragem para ver o tamanho da minha pauta O tamanho da minha pauta, a loco da minha pauta Agora aprobamos aqui o tamanho da minha pauta Então eu vou começarmos aqui vai ser um projeto de novo. Então, esse é um projeto que possui um projeto de novo, que se lei significa que o exilio da gente que viveu no meio ou que o exilio tem problema ou que alguém teve um problema. Então, é um o gesto de novo. E o que você pode mostrar que o exilio tem uma empresa que viveu no meio. Você fala que o exilio está dentro do exilio. Mas, com o exilio em forma de rico é como foi? Mas a parte da gente tem que verificada o exilio. Quando estou assistindo a gente. O exilio tem um problema para cima. E aí, depois de um dia, eles vão ver como um grafim. Para ver que tem que se esqueça como se esqueça. Ok, isso aqui é o primeiro lugar. Vamos ver o primeiro lugar. Ok, isso aqui é o primeiro lugar. Ok, isso aqui é o segundo lugar. Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Então, a colapis, desde que se encontram, que algumas pessoas precisam fazer uma pessoa ou seja, ou seja, ou seja, ou seja, ou seja, que tem uma pessoa que você pode ter internet Isso dá um cará, ou seja, ou seja, ou seja, ou seja, mas que você!, se transforma, vai sercareiro dentro. Seja ooo, mas colocar um bará que o que você se coloca na sua área de uma área de uma área de um prazo, a gente não tem uma área de 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 um prazo. Para o que você entendeu, muitas vezes, a gente vai utilizar o que é e-mail, ou a gente vai utilizar o que é um led. Aqui está o que é o que você já tinha? A parte da imagem com o laser, que eu digo que o resultado é o que está escrito, é o resultado que você já está fazendo a imagem, milha de canais quebra, onde foram chefes, e quebra de todos os suportos que eles sabem, eles conseguem usar a máquina e de canais quebra. Conceito 2 estes. É uma máquina de canais quebra, a gente que foria isso abriu. Olhe, você vê? Olhe. Olhe, você vê? Smita-se. Olhe-lhe. Olhe e de.. Olhe-lhe. Olhe-lhe-lhe. Olhe-lhe. 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 Olhe-lhe-lhe. Olhe-lhe. 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 Então, eu vou fazer um tratamento de tratamento. Para quem é um dos menores, ou seja, alguém que tem um dos menores, eles fazemos cada dia em dia. E depois de um dia, você fazemos um dos vezes, e quando você fazemos um dos vezes, e quando você fazemos um dos vezes, você fazemos um dos vezes. O que é o que você faz? Você fazemos um laser para o que você fazemos. E aí Vamos prazer em fazer um barulho prazer. Aqui vamos para um barulho prazer para mais um barulho para você. Vamos prazer em usar um barulho prazer para você. Se inscreva no canal, se inscreva no canal. que utilizamos devem ter 되oste de uma dúvida e tem uma dúvida do vídeo, então podemos fazer isso mesmo. O que é que é o projeto? O que é isso? Está em seu projeto de repartimento, pela primeira clave de repartimento, é o projeto de repartimento dos países. O projeto de repartimento, o projeto de repartimento, ... a gente vai levar o bem no arrago E essa é a vida que eu vejo que eu souberto com a caminho sem o tempo A gente vai levar o que eu não estou dizendo Olha que hormônio E tem um, o que é que eu acho que são E esse tipo de energia A gente vai levar o que eu vou pegar Então, eu vou fazer o que eu vou fazer Cosa doutor, o que é? O que? Ele é um dia. Ele tem um dia, ele está em um dia. Tem um dia para 4 ou 5 pessoas. Ele está em um dia e descanso. Ele está em um dia. Ele está em um dia. Ele está em um dia para mim. Para que eu seja um dia de 8 minutos. Então, isso é um dia para o seu lado. Mas temos outra coisa que é o Ceper. É um robót que fazia um dia para mim. Eu sou o outro lado, porque é o mais de um àquilho que é uma forma de melhorar o caminha. Além disso, a cor é uma cor que me separa, a cor que me separa. E o que eu vou fazer uma cor que me separa. Eu vejo essa cor que eu vou fazer. Por isso, como você usa um pouco mais tempo, eu tenho que ficar mais com o tempo. Não tem mais tempo. Mas, na verdade, eu vou fazer 2 minutos. Então, como você fez o caso? Se você tiver um problema que não tem, como você tiver um problema que não tem, você pode usar o ovovielmo mais mais. Mas se você tiver um problema, você pode usar ovovielmo que você tiver um problema. Vamos lá. Não é uma área. Esse é ovovielmo treatment. Ovovielmo é muito grande. Eu acho que eu estou com muito. Eu estou com muita coisa. É verdade, sim. Mas, quando dizemos que há muitas pessoas que se atrapassem, ao invés a fazer o meu irmão, eles precisam fazer o meu irmão. Alguns eles usam como o meu irmão, ou seja, o meu irmão. Ele fazia que ele se torna para fazer o meu irmão. Ele fazia que o meu irmão, ele fazia que ele fazia mais um irmão. Então, o meu irmão é só para o meu irmão, Mas é só que o meu corpo, então, ele tem que ser usado a ser o meu corpo. O meu corpo, o meu corpo tem que ser usado com o meu corpo. Ele tem que ser usada pela minha primeira parte. É outra forma. Então, o meu corpo já está fazendo a minha parte. Então, muitas pessoas também vão fazer a sua parte. E os 3 anos depois deles, eu falo que ele tem que... Com a fazer a lhe atingir, ou a fazer a sua vida. Então, o meu corpo já está fazendo uma forma. Então, o meu corpo já conseguiu fazer a sua parte. Sim, 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 sim. 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 Sim, sim.